Olá, queridos amigos, no capítulo 2, o profeta se dirige ao povo da Assíria novamente para adverti-lo em relação ao seu futuro perturbador. O contexto mostra a inevitável queda de Nínive. Com um tom levemente irônico, o profeta adverte os habitantes de Nínive para se prepararem para o cerco final da cidade, embora tais preparativos não tivessem sentido. O profeta descreve graficamente uma cena de grande brilho ao mencionar o fogo das tochas. Isso poderia se referir aos adornos das carruagens, das armas dos soldados, dos arreios dos cavalos, que brilhariam ao sol e dariam aparência de flechas de luz, anunciando assim a inevitável e dura destruição do povo de Nínive. O capítulo 2 de Naum indica a força esmagadora dos exércitos que atacavam Nínive. As carruagens atacariam com estrondo. Todo o contexto deste capítulo demonstra claramente que o profeta Naum estava descrevendo a captura de Nínive com uma linguagem vívida, desastrosa e final. É evidente que o rei Assírio encarregaria os capitães de seu exército de defender as muralhas da cidade. Movidos pela confusão ou talvez a não estar em sã consciência, eles se atropelam em sua corrida. Alguns documentos gregos afirmam que os despojos de ouro e prata tirados de Nínive eram excepcionalmente grandes em quantidade e em valor. Não é de admirar que os vencedores tenham encontrado um espólio tão rico na cidade que tantas vezes despojava outras nações. Foi confiando nessas riquezas que Nínive não buscou a misericórdia do Senhor. Tal é a condição daqueles que desperdiçavam a advertência divina e se deixaram levar pelo pecado que, nestas circunstâncias, colheram o resultado de se distanciar de Deus. A destruição de Nínive aconteceu depois que ela permitiu que seu tempo de graça passasse sem manifestar um arrependimento duradouro. Nesse caso, a paciência divina havia terminado. Será que teremos a humildade e a mansidão de nos deixar guiar e sermos ensinados por Deus e, assim, sermos libertos do enganador de almas, além de sermos libertos de nosso inimigo mais poderoso, que é nosso próprio pecado e egoísmo que assedia o nosso pobre coração enganador e enganado? Será que clamaremos a Deus na angústia de nosso coração quando entendermos que nossa vida eterna está em perigo? Amigos, hoje é o dia de termos um encontro pessoal com Deus. Vamos nos aproximar dEle com o coração arrependido e contrito. Certamente Ele terá misericórdia de todos nós. Tenha um ótimo dia na presença do Pai Celestial.